O que é que os candidatos saem todinho, até o governador, mas o presidente não saem? Então não é por causa do brilho? Não é por causa do brilho. É qual a sua sessão? A minha sessão é a 404 do Paraíso. Paraíso? Não, tá precisando, tá precisando. É, em geral. Não, calma, calma. Não, porque tá acontecendo, tá acontecendo. A hora que o problema acontecer, pera só um pouquinho, não confirma, liga pra gente. Pô, mas tá todo mundo denunciando, tá na rede social. Mas é antes de confirmar. Você ligaram pra cá? Você ligou pra onde? Isso é um absurdo. É um absurdo. Aí, gente, ó. Todo mundo aqui no cartório reclamando. O PT tá no governo, cara. O PT tá no governo porque as urnas é que tão botando o PT lá. Não é a população, não. Dessa vez é as urnas. Não deu?